Salve o Andrei, salve o Sniper, o Walker e o Alan Agora é pra gravar que tem muita gente Um Ralfan lá em cima Só a T.E.K.K.A Ó, quer ir na faca, quer ir na faca Toma a facada então Quer jogar a faca, toma a facada Ninja quicou, eu acho Ai, mosquei cara, fui dar uma facada no moleque O moleque virou e me deu uma bala O salve aí pro Pro Inatan TNT Vou pegar, vou pegar, relaxa Ai, salve o Wesley Safadão, safadão Viado lá na minha base Olha lá o Wesley de novo, cadê o Wesley? Ah, de costa mano, aí sim Ai, arranca esse cara daí mano Deixa eu arrancar ele, deixa eu arrancar ele Ah, já arrancou já, Snap Ai 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 Eu vou levar Sabia Pega visão Pega visão Pega visão Salvo, pega visão aí Pega visão? João, olha o João aí mano É o João, não é o Sni... Ô pro Moleque Moleque não morre Acabou bala, vou morrer, vou morrer Caralho, é o Minecraft, esse Minecraft é muito escroto mano, salvo o Minecraft O Minecraft Aí, boa Sniper Mata esse viado do caralho aí Moleque enjoada Cara que é gordinho O gordinho Ele é bem exigido, ó Já vai sair aí, ela, lá em cima, ó Em cima de você, ó O louco tá acabando já Nossa base aqui em cima, deixa eu ver Cripple kill Cripple kill Jane killer Red team with... Por que mano? Porque eu vou sair aqui Por que? Eu vou sair caminho Então salve aí meu truto Pô, se dá um tipo de qualidade do cu A gente tá... Eu vou sair daqui Não vou sair daqui Eu vou sair daqui Obrigado.